Oi, Cardumi! E aí, que tipo de música você escuta? Sabia que ela tem mensagens ocultas por trás dela? Não. Eu não acredito. É? Quer descobrir quais são? Nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você. Me diz que tipo de música você gosta? Coloca pra mim aqui embaixo. Que tipo de letras você se identifica? Que tipo de ritmo? Sabia que isso explica em que sintonia a sua energia está? Música é vibração. E quando você escuta um tipo de música apenas, gosta apenas daquele estilo de música, ou muito de um tipo de artista, aquilo também explica algumas coisas de você pra você. A sofrência. Eu não sou cachorro não Para ser Tão desprezado Ou é samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Ou deixa a vida me levar Vida leva E deixa a vida me levar O que que é você anda aí escutando? E é tão forte isso que eu tô colocando pra vocês Porque é uma interferência energética que vai acontecendo E você não se dá por conta E vai baixando a sua vibração Pra ficar compatível com tudo que aquela música traz de energia pra você E pior, fica instalado dentro da tua casa, vibrando essa energia Quanto mais você escuta esse tipo de música, mais ela vai deixando a marca dela no lugar onde ela é tocada Pode ser teu carro, pode ser a rua, como antes o Ricardo me falou, que as pessoas estão sendo com o celular escutando a música Pode ser a sua casa E o desafio aqui é você se dar por conta Que tipo de música você anda deixando tocar dentro de casa E perceber a correlação dela com o que tá acontecendo dentro da tua casa Poxa, seguindo você tá brigando com o seu parceiro, com a sua parceira Tá ficando mais triste Tá começando a achar motivo pra ficar sofrendo E o que que isso tem a ver com os artistas Com as histórias desses artistas Com o tipo de música que é tocado dentro da tua casa Se você pudesse olhar a cor da energia da tua casa Pela música que você deixa lá dentro Que cor seria? Nem vou perguntar em que cor, vou melhorar, tá? Facilitar pra você Estaria claro ou estaria escuro? Se você, de repente, deu por conta que poderia estar escuro É hora de você mudar essa vibração nessa música que tá sendo colocada ali dentro E aí é bacana você trazer músicas new age Músicas com elementos da natureza Músicas mais tranquilas Ou com uma mensagem bacana Pra que essa energia comece aos pouquinhos a ser impregnada neste local onde você está A quantidade de animais que começa a ficar irritado num lugar que tá poluído É enorme Isso também se aplica às crianças que não começam a dormir Começam a ficar brigando entre os irmãos Sem falar entre vocês ali que estão aí com os adultos Então é importante que você observe os sinais que estão sendo colocados ao seu redor E como eu tô trazendo aqui o olhar da música Como que a música que você tá trazendo pra este ambiente Está afetando positiva ou negativamente a todos que estão ali Coloca essa musiquinha mais tranquila E vou dizer uma coisa Observa Quanto mais tempo você ficou tocando uma música com uma vibração baixa Que ela tá impregnada naquele lugar Mais você vai estranhar essa música quando você colocar ali Essa que é mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa Mantras, por exemplo Mais você vai achar que tem alguma coisa estranha e tá errado Pode inclusive você começar a se sentir irritado com a música Por quê? Porque vocês não estão numa vibração compatível Então isso significa que você acabou de comprovar Que realmente a sua energia tá baixa Pelo que tá acontecendo ali, pela vibração que você colocou E que quando você colocou uma música com uma vibração elevada Você estranhou e ficou irritado Que é o que acontece realmente quando a gente tá com uma vibração mais baixa A gente vê isso inclusive nas pessoas, né? Quando você tá feliz, elas vão te alfinetando É a mesma coisa Então você tá alfinetando a música boa E aí o desafio é você insistir Insistir até acostumar o teu ouvido Até a energia também começar a se acostumar do lugar Pra quando você depois de um tempinho Já gostar desse tipo de música Educar o teu ouvido e a tua energia A estar em sintonia com essa vibração Faz isso e depois me conta o que aconteceu Qual é o retorno disso tudo? Pois é, isso pra mim é espiritualidade na prática É como você usar na prática do seu dia a dia Aquilo que você faz e que você não sabe Que daqui a pouco isso tá atrapalhando você E reformular pra isso ser a favor de você Por isso que eu sou muito fã de um livro chamado Evolução Espiritual na Prática Ao qual eu gravei um curso em cima disso Que ajuda você de maneira simples e objetiva Como esse exemplo que eu acabei de trazer pra vocês aqui Pra que você possa então trazer paz e harmônia Pra dentro da sua casa Gostou? Então clica no link que tá aqui embaixo E se inscreve nesse curso que está disponível Pra você acessar agora E já começar a ampliar a tua visão Pra trazer pequenas contramedidas Mudar o pensamento As suas atitudes E isso quem sai ganhando é você E todos que moram no mesmo lugar Mas eu gostaria que você realmente fizesse esse teste E colocasse uma música diferente na sua casa Pra você ver o resultado que isso vai trazer pra você E todos que moram ali Topa o desafio? Depois de alguns dias coloca pra mim aqui embaixo Como ficou? Vou adorar saber E se você gostou desse vídeo Compartilha! Faça com que ele chegue nas mãos de pessoas Que estão precisando Às vezes é aquele vizinho Que no final de semana Fica botando aquele pancadão, né? Não deve se disfarçar na mente Deixa eu passar o recado pra ele Porque ele tá afundando a ele mesmo Com esse tipo de vibração E ele nem se dá por conta Então me ajuda a espalhar essa informação Pros quatro cantos do mundo Se você achou pertinente O que eu trouxe aqui pra você E se ainda não assinou o canal Assina! Ativa a sinetinha! Pra que você possa ser avisado Quando eu entro ao vídeo E no próximo vídeo Estamos chegando no carnaval E o que que o carnaval Tem a ver com suruba energética? Será que você está no meio de uma delas? No nosso próximo encontro Vamos falar sobre isso Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí